Resumo de No Rancho Fundo. Veja os capítulos de 5 a 10 de agosto. Na segunda-feira, dia 5. Deodora propõe se unir a Ariosto para dominar o sertão, mas o homem hesita. Nastácio elogia a caridade, que começa a se interessar por ele. Ariosto sonda Marcelo Gouveia sobre Deodora. Arthur se surpreende com a presença de Marcelo Gouveia na casa de Ariosto, mas o pai consegue despistá-lo. Nastácio confessa a caridade sua preocupação com Aldenor e Margaridinha. Jordão e Nastácio se enfrentam, e caridade teme pela segurança do amigo. Seu tico Leonel e Zefa Leonel falam sobre o futuro. Dlandina chantageia a tia Salete. Margaridinha se revolta contra a família e decide deixar o rancho fundo de vez. Na terça-feira, dia 6. Margaridinha afirma ao Aldenor que os Leonel nunca os consideraram da família. Bem-vinda explica a que nota que ela e Margaridinha sentem-se preteridas. Arthur comunica a que nota que Marcelo Gouveia voltou a trabalhar com ele e Ariosto. Caridade exige que Jordão se afaste de esperança. Para provocar caridade, esperança convida Nastácio para almoçar em sua casa. Marcelo Gouveia insinua a Aldenor que Zefa Leonel poderá desconsiderá-lo. Bem-vinda nota que Blandina armou para a tia Salete. Deodora encontra um lenço de Zefa Leonel na casa de Ariosto e exige que ele decida entre as duas. Na quarta-feira, dia 7. Ariosto e Deodora discutem. Marcelo Gouveia instiga Aldenor a se voltar contra os Leonel. Margaridinha evita Zefa Leonel e que nota. Zefa Leonel insiste em falar com Margaridinha e descobre o motivo de indignação da filha. Fé acredita que Marcelo Gouveia tenha sido agredido pelos Leonel e Padre Zéz o a questiona. Vespertino alerta Deodora sobre Ariosto. Tia Salete leva Zé Beltino ao cabaré e pede que Lola e Blanchete o preparem para sua noite de núpcias. Margaridinha enfrenta Zefa Leonel. Caridade e Anastácio se aproximam, mas são interrompidos por Guilherme e Tel. Arthur flagra Ariosto com Deodora. Na quinta-feira, dia 8. Deodora convida Arthur para almoçar com ela e Ariosto. Marcelo Gouveia segue manipulando Aldenor para se aproximar do rapaz. Blandina diz a Zé Beltino que deseja conhecer suas poesias. Margaridinha afirma a Zefa Leonel que deseja seguir sozinha com sua vida. Zefa Leonel comenta com seu tico Leonel que teme que Margaridinha saiba a verdade sobre sua origem. Anastácio e Guilherme disputam caridade. Arthur se surpreende com o nível de intimidade entre Deodora e Ariosto que pede segredo ao filho. Vespertino admira Tia Salete. Blandina pressiona Zé Beltino, quando Castorina e Dracena chegam. Na sexta-feira, dia 9. Blandina se irrita com a presença de Dracena e Castorina. Dracena aconselha Blandina sobre Zé Beltino. Ariosto faz confissões a Arthur sobre seu passado e acaba comovendo o filho. Dividido entre acreditar ou não em Ariosto, Arthur questiona-se que nota creio que as pessoas podem mudar. Fece revolta contra Tobias ao saber que Tia Salete se casará. Primo Cícero encontra dois garimpeiros ilegais próximos à Gruta Azul e alerta que nota e Zé Beltino. Blandina exige que Dracena se afaste de Zé Beltino. Que nota comunica a Zé Falionel sobre a tentativa de invasão à Gruta Azul. Deodora revela a Ariosto que deseja se casar com ele. Já no sábado, dia 10 de agosto. Deodora explica suas intenções para Ariosto, que se surpreende com o conhecimento dela. Flora o Borromeu garante a Zé Falionel e sua família que os garimpeiros ilegais serão transferidos para a prisão. Que nota, Arthur e Aldenor pressionam Sababodó a fazer a segurança da Gruta Azul pessoalmente. Deodora apresenta a Ariosto a turmalina paraíba que Jordão furtou da Gruta Azul. De posse de ouro roubado, Jordão convida Esperança para fugir com ele. Esperança reconhece a origem do ouro de Jordão. Vespertino pede perdão à Tia Salete na frente de Corina Castelo. Deodora confronta a paixão de Ariosto por Zé Falionel. E aí, gostou de saber primeiro? Então se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.